Olha que interessante as situações e as histórias do Bazar do Larbetel. Pode soltar! Vamos conversar agora com a Dona Maria Helena, que é a que é responsável pelo Bazar do Larbetel, que é uma renda muito importante para o lar. E há mais de três décadas que funciona aqui o Bazar, Dona Maria Helena, eu queria que a senhora falasse. A gente está acompanhando nas imagens, vocês têm de tudo aqui. Tem desde roupas, móveis, acessórios, cintos, bolsas, cadeiras, eletrodomésticos, TVs, tem árvore de Natal. Tem muitos itens aqui, Dona Maria Helena. Isso mesmo, temos de tudo. Tudo que você desejar, eu creio que você vai encontrar aqui. Muito bom. E como que funciona? Qualquer pessoa pode vir doar? Qualquer pessoa pode trazer aqui ou então telefonar. A gente vai buscar com o caminhão ou com a perua, né? Tanto roupas, móveis, né? Eles vão buscar, trazem e a gente vende. Ó, é bom lembrar que agora no final do ano muita gente quer colocar um móvel novo na casa, né? Aquele antigo, o que vai fazer com ele? Vai ficar ali ocupando espaço na casa? Pode trazer pra casa? Pode trazer aqui com o que nós recebemos com todo amor e carinho e fazemos um dinheiro para o idoso. Para o idoso. E caso a pessoa então não tiver como trazer até aqui esse móvel, às vezes é grande, qual que é o telefone? Aqui é 3422 4721. Tem uma ação aqui muito interessante que a pessoa escolhe roupas, né? Como é que funciona? Na parte do segundo andar nós temos duas funcionárias que atendem, a pessoa faz um saco de 50 litros, ela escolhe roupas de criança, adulto e de senhora. E sapato, tudo. Ela que escolhe. E paga 50 reais. Então faz aí uma compra de 50 litros, é pesado e paga... Não, não pesa. Ainda não pesa. Vamos pesar, quem sabe um dia vamos pesar, não sabemos. Mas paga 50 reais. Paga 50 reais e leva aí uma compra... O que ela quer, o que ela escolheu. A gente convida você a vir fazer uma compra aqui, venha conhecer o bazar, com certeza. Eu já estou dando uma olhada aqui também no que eu vou levar, viu? Porque é impossível entrar aqui e não levar nada, né, Dona Marilena? É verdade. Ainda mais com um valor muito reduzido. Por exemplo, esse vestido aqui está muito bonito. A gente vê que ele está praticamente novo, deve ter sido super pouco usado, está exposto aqui lindo. Já é aí um motivo para um final de ano, né? Super elegante. Isso mesmo. Então, olha que coisa linda aqui. Dá para a gente usar bem agora no final do ano. É isso mesmo. Então tá bom, Dona Marilena. Convido o pessoal para vir conhecer e fazer uma comprinha aqui solidária. Venham conhecer o nosso bazar, que eu creio que é bem conhecido já, mas a gente gostaria de divulgar mais ainda, né? Quanto mais a gente divulgar, melhor para nós, né? O nosso horário é das 8 às 17 horas, não fecha para o almoço. E ao sábado nós temos das 8 às 12 horas. Mais de 3 décadas, a senhora está também já há alguns anos aqui no bazar. Eu imagino que devem ter muitas histórias interessantes para contar. Queria que a senhora contasse algumas para a gente aí. Olha, bem, eu vou contar uma história que foi mais do que interessante. Entrou um senhor, logo naquele tempo o bazar fechava, a meio-dia, abria uma hora. Assim que abriu a uma hora, às 13 horas, entrou um senhor com as doações e colocou no chão, né? E as doações subiram, sobem, fazem a triagem. Quando elas estavam fazendo a triagem, acharam um dinheiro, né? Daí algumas falaram, ah, esse dinheiro é falso, ah, esse dinheiro é antigo, não sei o quê. Daí nós fomos olhar direito, nós vimos que não era um dinheiro antigo, era um dinheiro novo. Novo, e a pessoa tinha deixado aqui junto com as doações. Doações, né? Enrolado num calção de moletom, num envelope. Daí nós fomos contar, tinha 3.400 reais. Daí eu peguei o dinheiro, desci aqui, coloquei no armário com chave e não saí mais do balcão. Telefonei pra administradora, falei, e fiquei esperando. Eu falei, bom, ela falou assim, se não aparecer a pessoa, quando for 5 horas, você traz, a gente guarda no cofre. Falei, tudo bem, quando foi, eu não creio, não lembro se foi 3 horas, 2 e meia, não lembro. Bem, telefonou uma pessoa, perguntando se eu tinha achado um dinheiro. Eu falei, olha, eu gostaria que você viesse aqui. Daí veio um mocinho, muito novinho, bem magrinho, lembro bem se fosse agora. Veio desesperado, entrou depressa aqui e falou, a senhora achou um dinheiro? Eu falei, eu achei. Daí ele começou até a chorar, de tanta emoção. Daí eu falei, ele falou, a senhora gostaria de ganhar um presente? Eu falei, não, bem, muito obrigado, jamais quero um presente. Ele falou assim, poderia dar então alguma coisa pro lar? Uma gratificação. Uma gratificação, ele falou. Falei, é, se você quiser, isso depende de você. Poderia dar 200 reais? Falei, eu agradeço. E pegou, deu 200 reais, agradeceu muito, muito. Dona Maria Helena, eu soube também que a senhora até vendeu um sapato aí. Como é que foi essa história? Isso foi no outro, no bazar, no bazar da Leda João Sampaio. Era assim, poucas, bem menos pessoas que trabalhavam. E eu vi o sapato igual o meu. E eu tava de chinelo, né? Eu falei, bom, nossa, que sapato... A pessoa passou pra pagar ali com a senhora. É, passou, eu falei, nossa, sapato igual o meu, mas vou vender, né? E quando chegou o dia tarde, cadê meu sapato? Era aquele o meu. A senhora vendeu o próprio sapato. Vendi o próprio sapato, bem. E tive que ir embora de Havaiana, que aquele dia não tinha nenhum sapatinho bonitinho pra mim ir embora. Mas era uma Havaiana boa, né? Era uma Havaiana boa. Só que na metade do caminho, aquele tempo, eu ia embora a pé. Moro no São Dimas, né? Quando chegou na metade do caminho, arrebentou o chinelo. Arrebentou. Então eu fui com um chinelo e outro sem. Quando chegou na minha casa, era só bolhas. Embaixo do meu pé. É, bem, você nem imagina o que eu passei. Tudo isso são coisas, assim, que passam, né? São histórias do dia a dia, né? Que também vai fazendo parte da história da vida da senhora, né? É verdade, é verdade. Porque é uma ação que começou lá com a Igreja Metodista, né? Dona Marilena. Então tem toda uma questão aí cristã, né? Tem, bastante, bastante. Se a gente for falar bem tudo, olha, daria um livro bem... Com bastante páginas, porque coisas agradáveis aconteceram. Coisas tristes, coisas que aborreceram também a gente. Mas a gente está... Se a gente está aqui, é pelo idoso. Todos esses anos. E eu amo esse lugar, amo. Eu tenho 70 anos e, olha, eu fico pensando assim... Ai, vai chegar uma hora que eu tenho aqui, depois eu falo pra Ivoninha. Ivoninha, quando você parar, eu paro junto. Mas eu amo esse lugar. Dou a minha vida. Chego aqui, olha, o meu horário daqui é às 8 horas. Eu chego aqui antes das 7. Já chego, já começo por arrumar as coisas. Não peço ajuda, assim, por exemplo, se tiver coisa assim de faxina, assim. Nós mesmos fazemos aqui. Não pedimos ajuda pras faxineiras, nada, nada. Nós trabalhamos sozinhas aqui. É tudo com muito amor. Graças a Deus. E aí, vai só... Só a história, dona Helena, não? Meu Deus do céu. Vendeu o próprio sapato. Ainda falou, o sapato tá bonito. Dá pra vender. Aí, cadê o sapato no final do dia? Tava de chinelo. Foi embora de chinelo e... Quebrou no meio do caminho. Que legal. Cada história. O dinheiro, você viu? As pessoas esquecem. Dinheiro interno. Eles devolvem certinho o dinheiro. Olha que bonito o gesto. Não. É o gesto lindo de vender as doações, arrecadar em prol do Lar Betel. E aí, quando acontece esses casos, tá aí, ó, né? Dona Maria Helena, com todo o seu sorriso maravilhoso, sua simpatia, ajuda o Lar Betel. Ó, antes de você ler aí, coloca pra nós o endereço, pra doação, então, ou fazer compras. Fazer compra no Lar Betel, tem cada coisa legal, cada móvel lindo. O endereço do Lar Betel, então, fica aqui em Piracicaba. Liga, Marisa. Pode falar. Diga lá. Olha, tem participação, né? Neto Ajussara, né, lá do Colégio Lúdico. Ela escreveu aqui no nosso Ao Vivo, agradecendo. Obrigada, queridos amigos Neto e Maria. Que Deus os abençoe sempre. Beijos pra Dona Ivone, lá, que é a administradora do Lar. Tem mais participação aqui, Neto. Olha, Antônio e Eli mandaram uma fotinho da quadripira que estiveram no Lar Betel. Ah, que legal. No ano passado. Olha lá, os dois, o Antônio ali. Fazendo a visita lá, né? Fazendo a visita. A Ivanete também aqui dando boa noite. Põe pra nós o endereço, por gentileza. O endereço pra nós está aí, ó. Rua Santos Dumont, 417, Lar Betel. Santos Dumont, 417, onde fica o Bazar. Você vai visitar e vai fazer as compras lá, tá bom? Rua Santos Dumont, 417, Lar Betel. 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 Rua Santos Dumont, 417, Lar Betel.